Coronel Everon Puccetti visitou a 5ª Seretran em Pato Branco na manhã desta quinta-feira. Depois conversou com as equipes de reportagem da rede Selinalta de Comunicação e comentou sobre a visita técnica às unidades do Detran do Sudoeste. O objetivo é conversar com os nossos funcionários e esclarecer as dúvidas relativas a toda essa nossa adaptação que foi feita por conta do coronavírus. Vamos a elas, as adaptações. O Detran está fazendo atendimentos agendados. É lógico que o nosso agendamento ficou um pouquinho mais espaçado para que as pessoas não se encontrem. Nós não queremos que haja aglomeração. Mas estamos fazendo biometria, capturando impressões digitais, fotografias. Estamos fazendo as provas teóricas para quem precisa, inclusive as provas práticas para habilitação. O chefe de gabinete falou também sobre a questão documentação. Eu acho que a primeira e principal coisa que precisa ser dita é o seguinte. Todos os prazos foram prorrogados. O governo federal lançou uma legislação dizendo que tudo está prorrogado. A carteira de habilitação não vence mais, ela não venceu. Ela continua valendo por tempo indeterminado enquanto nós tivermos essas restrições do Covid. Uma apresentação de condutor por conta de uma multa, um recurso de uma multa ou até mesmo uma transferência de veículo, esse prazo já não existe mais. Tudo está prorrogado exatamente para que não haja aglomeração. E o principal objetivo é que ninguém seja prejudicado. Portanto, se você tem algum documento, algum recurso, alguma coisa para fazer no DETRAN e depende de prazo, fique tranquilo. Está tudo prorrogado por tempo indeterminado. Pagou o imposto, não recebeu o documento, não é motivo de preocupação. Você pode ter o documento na tela do seu celular ou se você tem uma impressora comum em casa, você entra no site do DETRAN e imprime o seu documento numa folha de papel comum e ele tem um código que a polícia lê aquele código e sabe que aquele documento é verdadeiro. Não há nenhuma previsão de retorno à normalidade aos trabalhos por conta da pandemia e a elevação do número de casos no Estado.